Rosas são bem-menas e meninas são as duas e você mexe com a gente com as duas. Oh, que isso meninas? Cuidado, vamos andar, cuidado, vamos andar, cuidado, vamos andar. Por chegar, quero é mais, fica melhor é ser criança. Dune, 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 dune. Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Como ficou meu coração, somente Deus pode limpar meu coração Faz tum tum, faz tum tum, coração faz tum tum tum, faz tum tum Tchau